Fala galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, pode deixar um comentário em algumas fotos que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Pode me enviar um direct, chama atenção lá pra eu te perceber, te notar que a gente tem uma amizade sincera. Tá meus amores? E hoje o que que é? Melhores versus piores, é claro, esse vídeo que vocês tanto amam, eu amo fazer, amo demais, 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 demais. E eu sei que toda vez que eu faço vocês pedem mais, 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 mais e mais. Inclusive no último vídeo, que foi o vídeo do Melhor e Pior Pizza, se você ainda não viu, corre pra ver. Tá sensacional. A diferença de um e de outro era absurda. É muito diferente. Tem vários que são muito diferentes, o do Cookies também era absurdamente. Todos eu acho, né? A maioria. E hoje eu vim pra mostrar e provar a melhor e pior parmegiana. Vocês me pediram muito. Eu confesso que eu nunca ia nem pensar em fazer sobre parmegiana. E rola muito nos comentários. Quando rola nos comentários, todo mundo fica curtindo. Então, aqui estou pra fazer o Melhor e Pior Parmegiana. Então, nenessinho, se você gosta dessa manhã aqui, já deixa o seu like, já deixa os comentários dos próximos vídeos que eu devo fazer, que eu tô sempre lendo. Tô mais uma vez aqui fazendo o que vocês pedem, sempre por vocês e pra vocês. Se inscreve nesse canal, se você tá chegando agora, porque eu tô, real, me entregando 100%. Então, eu tenho certeza que tu vai gostar pelo menos de um videozinho. E compartilha com seus amigos, que a gente vai expandir cada vez mais. Temos ali a plaquinha de 100 mil. Logo vai entrar a plaquinha de 1 milhão embaixo, que ela tá ali guardada, porque eu ainda não consegui sozinha colocá-la. Porque eu moro sozinha, pra quem não sabe. Mas, enfim, chega de enrolação. Vou pegar aqui meu celular, só pra variar um pouquinho. Rappi, né? Rappi. Quem não conhece, é o melhor aplicativo de entrega. Eu boto minha mão no fogo, real, que eu uso demais, demais. Hoje é a quarta vez que eu estou usando. Eu faço mercado, faço farmácia, peço pra eles buscarem. Hoje eu pedi pra eles buscarem uma sacola que eu tinha esquecido em uma amiga. Ele foi na casa dela e trouxe pra mim. É maravilhoso. E tem 300 reais em frete grátis pra vocês, que são novos usuários. Usando esse código, CABRAZOLIN. Então, aproveita que é maravilhoso. 300 reais em frete grátis pra eu pedir muita coisa. Muita, muita, muita. Então, galera, ó. O que eu vou fazer? Normalmente, aqui em restaurante, já tem selecionado em categoria. Ó, tem aqui todas as opções. Burger, pizza, japonesa, poke. E temos a nossa querida parmegiana, que é a estrela desse vídeo. Então, eu vou, através dessa categoria parmegiana, ver todas as avaliações. Vou selecionar a melhor avaliação e a pior avaliação. Mas eu ainda não vou ler os comentários. Eu só vou ler depois que a gente provar juntos. Prova junto com você. Avalio do jeito que eu acho. Depois a gente lê as avaliações juntos. Fechou? Pra não ser influenciada em nenhum momento. E não estamos aqui pra isso, não é mesmo? Então, vou pedir aqui e já chamo você. Galera, acabei de pedir. Os dois já estão a caminho. E, ó, vou mostrar pra vocês. A pior avaliação que eu encontrei é de 2.5. Deixei aqui o print pra mostrar pra vocês. E a melhor avaliação foi 4.8. E detalhe, esse de melhor avaliação tem 12.686 avaliações. Eu fiquei chocada com esse número porque é muita avaliação. E 4.8 tem que ser muito bom real. Tô até ansiosa pra provar. E uma coisa que no vídeo passado vocês pediram muito é pra eu falar os valores. A parmegiana de pior avaliação foi 43 reais. E a parmegiana de melhor avaliação foi 57 reais. Essa é a diferença de valores entre os dois. Fechou? Agora eu vou esperar essas parmegianas chegarem pra gente provar e dar a nossa avaliação. Bom, galerinha. Acabou de chegar. Esse é o da pior avaliação. Ele tá um pouquinho quentinho ainda. Ó, veio o arroz. E o bife à parmegiana. E esse é o da melhor avaliação. Veio o arroz. Veio batata frita. Batatinha. E... Mano, tamanho... Olha o tamanho do prato. É um prato grande, tá? Do bife à parmegiana. A cara tá linda. E veio cheio de manjericão, que eu amo manjericão. Bom, vou provar, né? Vou provar que estamos aqui para isso. Bom, galera. Então aqui estou eu com as duas parmegianas. Esse é o de pior avaliação. Esse é o de melhor avaliação. Cara, o peso disso... Vocês não estão entendendo. É muito pesado. Real. É muito grande. Mas enfim. Vamos começar com a pior avaliação, como sempre. De cara, eu já quero falar uma coisa. Da diferença dos dois. Que esse aqui, ele veio muito duro. Olha isso. Olha o queijo. Tá vendo? A diferença... Ó, tipo, o queijo tá extremamente duro. Esse já veio com o queijo mais molinho. Ele já tá bem mais mole. É que ele tem mais molho também. E outra coisa que eu queria falar é sobre a gordura. Que ele veio com bastante gordura, assim, da milanesa. Que esse aqui, não sei se é porque ele tem muito mais molho. Mas ele não aparentou tanto. Então é uma coisa que achei necessário comentar. Porque eu dou o valor para isso. Vamos provar. Ele é meio duro. Meio bastante. Olha, não sei. Não tô sentindo muito sabor, na real. Talvez porque ficou fora do queijo. Dá pra botar um pouco de queijo. Mas eu achei ele bem sem sal, assim. Não sem sal de salgado, sabe? Sem sal de não sentir muito gosto. Não sentir real. Quase nada. Hum, é verdade. Real. Não tem muito gosto. Tá, tá, não sei. Vou provar o arroz, que faz parte, né? Arroz é com alho. Eu já comentei muitas vezes isso. É que eu não sou acostumada a comer alho. Aí tem vários lugares que põem muito alho nas comidas. Mas assim, meu parecer sobre é que não tem gosto. Não achei com gosto. Se eu puder dar uma comparada com relação a isso, eu nem olhei o outro. Mas eu achei muita massa pra pouca carne. Tipo, talvez seja até um jeito de economizar, no sentido, né? A carne é cara e a massa é barata. Então, meu parecer sobre isso. E isso que eu comentei com vocês. Ele veio inteirão, assim. Tipo, o queijo veio muito duro. Olha. É bem duro, assim, pra ser uma milanesa. Normalmente, bem, né? E por mais que seja delivery, aqui também teria que ser. Então, os dois chegaram praticamente no mesmo tempo. Então, dá pra fazer essa comparação. Porque, normalmente, tipo, a diferença entre um e outro é bem grandinha, assim. Olha, tipo, aqui o queijo tá derretido. Ó. Dá pra ver, né? Ele tá bem derretidinho. E aqui eu achei um pouco sem gosto. Real, real, real. Vou provar este. Aí a gente continua comparando. Porque daqui a pouco eu tô dando uma avaliação de um negócio que... É isso que eu falo, ó. Olha o queijo mega derretido. Agora eu posso fazer uma comparação. Já antes de comer, que esse aqui veio... Veio a massa, veio molenga. Esse aqui já veio crocante. O milanesa, sabe? Veio crocante. Bem crocante, na real. Ó. Uma massinha. É realmente outro sabor. Outro sabor por causa do manjericão. Dá pra sentir bastante saborzinho de manjericão. Queijo. Tá. Olha, isso que eu falo. Dá pra ver? Olha a diferença. Queijo derrete, sabe? Pra mim, parmigiana, né? A lógica é que queijo derreta. Vou abrir ele mais aqui no meio. Ele é muito grande. Tipo, é grande. Pesado. Mostrar ele. Ele é muito mais carne. Estão vendo? Olha a comparação dele. A carne é bem mais grossa. E bem mais mole. Eu acredito que seja até filé. Acredito, né? E é ou não é? Não sei. Estava escrito que sim. Realmente, essa diferença. O queijo e o manjericão já dá um sabor completamente diferente. Foi muito mais saboroso. O outro eu achei, sei lá, meio sem gosto de nada, sabe? Não, não sei. Não gostei. Agora eu vou provar o arroz. E também tem alho. Bota muito alho. Eu gosto de alho. Mas é que aqui em São Paulo as pessoas põem mais. No Rio põe mais ainda. Eu vejo muita diferença. Não sei se vocês conseguem ver essa diferença. Mas é muito. Principalmente numa parmegiana. Que pra mim tem que ser com queijão e tempero, assim, sabe? Realmente, a diferença é muito grande. E esse veio até com uma batatinha. Uma batatinha frita. Nossa, eu gostei muito. Não sei se vocês conseguem ver a diferença de grossura deles. De com relação à massa e bife, sabe? Esse aqui, ele é muito gigante. Muito, muito, muito. Olha isso. E o peso do prato de um e de outro é absurdo também. Real. Realmente, há uma diferença muito grande. E a diferença de valores é praticamente nada, né? Deu R$13,14. Eu não lembro direito quais foram os valores, mas é tipo isso, né? É muito pouca diferença. Enfim, agora vamos ler as avaliações. Estamos aqui na avaliação de 2.5. Que é o pior avaliado. Que é este aqui. Desfile de moda parmesiana número 1. Joy. Uma estrela. Merecem a nota baixa que tem. Comida ruim. Batata frita crua. No caso, o meu não veio batata frita. A milanesa queimado. Tudo muito ruim. Não indico que comprem. Mas não tava queimado, não. Com relação a isso, os dois estavam no mesmo ponto, assim. Jonathan 1. Muito, muito decepcionante. Parmesiana não vem queijo. Não, ele vem queijo. Vem bastante queijo. Porém, veio duro. Do tamanho da metade de uma mão. Veio grande. Nada comparado àquele. Tipo, esse aqui come duas pessoas. Esse aqui come uma. Com certeza. A diferença deles de tamanho é absurda. É metade. Um é metade do outro. Isso é fato. O molho só sujava o arroz. Realmente, não veio molho praticamente nenhum. Que molho mesmo não tinha. Apenas 10 batatas fritas. O meu não veio batata frita. Péssima experiência. Não errarei mais. Logo, não pedirei novamente. Leonardo 1. Pior restaurante que já pedi no delivery. Demoraram pra entregar. Veio faltando um prato. Não tem como se comunicar com o restaurante. Na foto está uma coisa e vem outra. Pedido errado. Péssimo, nota zero. Primeira e última vez que peço. Realmente, a foto era muito diferente disso. Muito diferente. Camila 2. Comida sem tempero e mal feita. Propaganda enganosa. Insatisfeita. Preço caro e comida ruim. Eu não achei caro. Mas, se for comparar com esse, é caro. Por isso que é bom comparar os dois. Porque, realmente, eu jamais diria que isso aqui é caro, entendeu? Lu 1. Pedir um frango com creme de milho. Passei raiva. Me mandaram um frango bem mal passado. Com caldo ralo branco. Que não tem nada a ver com creme de milho. Horrível. Teria vergonha de entregar esse prato para um cliente. Arroz estava super salgado. Nunca mais pedirei. Ah, hum... Não cabe ao nosso. Marcela, uma estrela. Encontrei um cabelo na comida. Adoro ler essas avaliações depois de comer. Ah, também, cabelo não mata ninguém, né? E tudo veio sem cuidado algum. Péssimo restaurante para delivery. A entrega dos dois eu achei praticamente igual, né? Era mais ou menos igual. Embalagem, etc. João, uma estrela. Pelo amor de Deus. Comida porca e nojenta. Joguei tudo fora. Hum... Não achei. Porca e nojenta é um exagero. Aquela que julga o julgamento das pessoas. Marcelo, uma estrela. Parmegiana com tanto óleo que se misturava com o pouco molho que veio. Um absurdo entregar um prato desses. É, isso eu comentei, né? Com vocês. Que eu achei ele bem oleoso, mas é do queijo, de tudo. Aqui eu acho que tá camuflado também o óleo do queijo. Porque tem tanto molho vermelho e tempero que acaba camuflando. Então eu não vou julgar isso. Não acho que tenha sido um absurdo de gordura. Pra comparar e dizer que é uma grande diferença. Tiago, um... Arroz mal cozido e havia cabelo no frango. Tomem cuidado com a higiene. Caraca. Dou duas avaliações com cabelo. Ah, também cabelo não mata ninguém, né? Enfim, agora vamos para 4.8. Que é a de melhor avaliação. Viviane, cinco... Sempre muito delicioso e bem servido. Já pedi várias vezes diferentes pratos e todos estavam fenomenais. Parabéns. Fenomenais. Juliana, cinco... Sempre perfeito. Joana, cinco estrelas. A melhor parmegiana que você vai comer na sua vida. Acho que eu concordo, sabia? Acho que eu nunca comi uma parmegiana tão saborosa com relação a tempero e tal. Realmente achei muito boa. Mônica, cinco estrelas. Melhores pratos de São Paulo. Peço três vezes por semana e continuarei pedindo. Essa gosta. Temos essas avaliações. Desta linda parmegiana. Desfile de moda. Bom, meus amores. Aqui tivemos mais um super vídeo de pior versus melhor. Realmente a diferença de um prato pro outro é absurda. Eu acho muito legal. Foi uma ideia de vocês, inclusive. Isso que eu fazia só os piores. E aí agora a gente começou a comparar. E realmente só quando tu vê um e outro que tu consegue ver essa grande diferença que tem. Porque se viesse só esse, eu ia achar super normal, entendeu? Eu não ia ver essa diferença absurda de tamanho, de sabor, de grossura, de tudo. Então, esse comparando é o melhor vídeo disparado. E foi a ideia de vocês. Então, muito obrigada mais uma vez. Por vocês sempre acompanharem. Por vocês sempre me darem feedback. E por acompanharem até o final do vídeo. Então, quem ficou até o final do vídeo, comenta a hashtag arroz. Arroz, que eu vou deixar um coraçãozinho e todo mundo comentar a hashtag arroz. Fechou, meus amores? Beijo, 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 beijo. Eu amo muito vocês. E obrigada por tudo que você tem feito pra mim e por mim. Eu amo vocês.